É o governo do estado, trabalhando, transformando, ele já chegou, chegando, eu tô vendo e tô gostando. O programa Bahia Sem Fome chegou firme por aqui. Em seis meses, atendeu mais de 70 mil famílias em todo o estado. As novas vases náuticas, atracadouros e a ampliação do canal de Mar Grande movimentam o turismo e a economia da região. Tô vendo e tô gostando, viu? O metrô Salvador Lauro de Freitas já chegou em Campinas de Pirajá. Em breve chegará em Águas Claras Cajazeiras. Em Camaçari, a saúde chega cada vez mais perto com a nova maternidade e novos leitos de UTI no Hospital Geral. E vem aí o Hospital Ortopédico do Estado, um dos maiores do Brasil na especialidade com UTI adulta e pediátrica. E tem mais! O novo PAC, parceria dos governos estadual e federal, vai trazer mais 119 bilhões em obras para a Bahia. Eu também tô vendo e tô gostando. Governo do Estado. Bahia. Terra da liberdade.